Música O Clube Rural está de volta com uma descoberta muito importante no município de Alagoinha do Piauí, região sul do estado. Agricultores encontraram vestígios de pinturas pré-históricas do período pré-colonial, que podem datar de até 4 mil anos. Os repórteres Antônio Rocha e Sávio Magalhães foram até a comunidade Rancho Neneia e contam essa história pra gente. A Alagoinha do Piauí fica a 396 quilômetros ao sul de Teresina e tem pouco mais de 7.500 habitantes, segundo o IBGE. No município, a agricultura é um braço forte da economia local, com destaque para a produção de mandioca, caju, milho e feijão. Na localidade Rancho Neneia, na zona rural, vivem cerca de 30 famílias e a principal fonte de renda vem da roça. Seu Adão diz que não passa um dia sem visitar a lavoura. No dia que eu não vou pra roça, eu fico doente. Vai mesmo por amor pra roça, eu vou por amor. Neste ano, seu Adão aproveitou as primeiras chuvas e plantou mais de 10 hectares de milho e feijão. Ele também produz caju e mandioca. Eu vendo uma parte, guardo outra, porque a gente vende, precisa vender e a gente também guarda, né? Na lavoura do seu Adão, o milho e feijão tá bonito de se ver e promete uma boa safra. Mas por aqui, uma outra riqueza também chama a nossa atenção. Há cerca de 20 anos, o agricultor descobriu pinturas rupestres na propriedade. Agora, a gente vai sair aqui da lavoura pra pegar uma trilha e ver de perto esses vestígios históricos. E não foi preciso andar muito. As primeiras pinturas ficam ao lado da lavoura, dentro da mata. E toda essa história começa literalmente com essa pedra, que foi a primeira a ser encontrada pela família do seu Adão. Nela, podemos ver figuras que datam de pelo menos 4 mil anos. As pinturas rupestres foram achadas, por acaso, pelo José, filho mais novo do seu Adão. A gente andava por aqui, brincando com os colegas, aí a gente se deparou com essas pinturas. A gente, no momento, não pensava o quanto era importante. Quando foi depois que a gente viu que era algo mais importante, a gente contou pro meu pai. E aí, foi indo o procedimento pra frente. Por mais de 10 anos, os registros históricos ficaram esquecidos. Durante uma aula, né, era até de história, que foi quando eu vi pinturas, que a professora explicou que existia na Serra da Capivara e tudo mais. Nesse momento, foi quando eu falei que lá perto da minha casa, na propriedade vizinha, tinha essas pinturas rupestres. Mas a professora falou que isso não existia aqui. Mesmo sabendo da existência, os professores ainda não tiveram aquela curiosidade em, pelo menos, vir e olhar essas pinturas rupestres que aqui entendiam. Ou até mesmo trazer os seus alunos. Estudos preliminares apontam que o sítio arqueológico fica localizado em uma bacia sedimentar cercada por formações rochosas. O que favoreceu, no passado, a habitação de grupos pré-coloniais, que expressavam seu cotidiano através da arte rupestre. As pinturas identificadas nos sítios de Alagoinha do Piauí são todas de coloração vermelha. Que era uma tinta que eles fabricavam artesanalmente, manualmente, através do ocre, né? A extração do mineral do ocre, né? Que é um óxido de ferro, né? Com alguns minerais. E com ceiva de plantas, clara, ovo de animais. Então, era basicamente uma composição bem artesanal que era realizada para fazer as pinturas. O que fez com que essas pinturas durassem milhares de anos. As pinturas têm forma geométrica e fazem parte da tradição agreste, datadas em até 6 mil anos. Nas inscrições, um desenho é nítido. A imagem lembra um guerreiro com duas lanças nas mãos. Representa a imagem de uma pessoa, digamos, com uma frecha, né? Em uma ação de caça ou talvez até mesmo de defesa. Então, a gente vai ter pessoas, vai ter animais. E isso é uma característica do sítio arqueológico. O guerreiro desenhado na pedra se tornou símbolo do sítio e inspirou um grupo de amigos a lutar pela preservação do local. Eles cobram apoio do poder público para que estudos possam ser realizados. Entrei em contato até com o reitor Arimatea, na época era reitor da Universidade Federal do Piauí. E solicitei a ele, via documentos e pessoalmente em Picos, para que pudesse fazer um estudo dessas pinturas e realmente passar para que a gente pudesse divulgar, pudesse usar isso como ponto de visita, ponto de história do nosso município. Desde 2017, o sítio passou a receber pesquisadores que buscam decifrar, através da arte rupestre, quem e como viveram há milhares de anos os povos que passaram por aqui. São sítios que necessitam serem estudados para a gente entender culturamente, cientificamente, quem eram essas populações, como procedeu esse período, esse processo de ocupação na região. E se houve uma migração ou se houve um contato com o colonizador no qual foram dizimados. As pesquisas estão na fase inicial. São muitas perguntas a serem respondidas. Mas por sua importância científica e cultural, uma coisa a gente já sabe. O sítio precisa ser preservado. Trabalhar essas pinturas de uma forma que a gente possa divulgar, cuidando, preservando e ajudando a entender a nossa história.